Estamos de volta e vamos repercutir uma notícia que está gerando polêmica em uma cidade da região metropolitana. Na última semana, a Câmara de Vereadores da cidade de Itacoara aprovou um projeto de lei que determina que alunos da rede pública de ensino vão ter que cantar os hinos nacional, regional e municipal uma vez por semana. A comunidade escolar está em dúvida sobre essa medida, não é? Porque é a chamada hora cívica, que deveria, segundo ele, ser decidida entre a direção e também os professores de cada instituição de ensino. A lei de autoria do vereador Guido Mário Pras Filho. De acordo com o político, a decisão vai ajudar os estudantes das escolas públicas a aprenderem desde cedo as letras dos hinos. O que víamos no povo brasileiro? Busca de mais civismo, a moral muito baixa, entendeu? Uma crise moral no país. Então, tudo isso a gente visualizou. E a gente também sabe que no passado recente, se tínhamos amor ao cantar os hinos, tanto do Brasil, como o hino do seu estado e o hino da sua cidade. E isso se perdeu. E é uma retomada. De acordo com a Prefeitura de Itacoara, o projeto de lei busca estimular o patriotismo nos alunos da rede pública municipal. Para a comunidade escolar, a chamada hora cívica deve ser decidida entre a direção e professores de cada instituição. Eu acho que devia entrar, ter uma reunião, né? Entrar em consenso. Porque eu não vejo, assim, que não vai, assim, influenciar em nada, né? Na educação das crianças. E é só mais alguma coisa, que nem o meu tem cinco anos, né? Pequeninho, nem sabe ainda cantar o hino, né? E eu acho que, assim, não vai adicionar nada. Mas o autor da lei ressalta que os alunos não são obrigados a cantar os hinos se não quiserem. Claro que ela é uma lei que não é impositiva. Dizer que ela não prevê sanção nenhuma para o diretor, nada. Por exemplo, se uma criança estiver na hora cívica do canto, se a criança, por questões religiosas, não queira participar, não há problema nenhum. Se alguém não queira se comportar no momento do hino, que alguém da escola vá lá, retire o menino, leve ele para a biblioteca, que é um espaço cultural também. O projeto de lei foi sancionado pela Câmara de Vereadores de Itacoara na última quinta. A previsão é que a determinação entre vigor na rede pública de ensino a partir do ano que vem. O projeto de lei foi sancionado pela Câmara de Vereadores de Itacoara na última quinta.